E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como que vocês podem estar colocando essa corda aqui dá uma olhadinha tá vendo? É aquela corda de nylon na estaca sem dar nó nela e deixar ela bonitinha, trampinho feito bem bacaninha fica de olho aí que vou fazer o passo a passo aqui para vocês Primeiro de tudo o que vocês vão fazer? É bom meter uma fita isolante aqui na ponta vocês metem uma fita isolante aqui na pontinha bem apertado para ficar assim Beleza? Aí vai ficar desse jeito aqui filézinho a ponta Beleza? Aí depois vocês passam por aqui por dentro e mede aqui que na verdade aqui que vai estar o segredo da coisa entendeu? É aqui que vem o segredo da coisa Mediu belezinha depois de medido marca aqui com o dedo pega uma chave de fenda ou uma Philips mesmo e aí vocês vão colocar aqui por dentro da por dentro dessa corda aqui por dentro da corda beleza? por dentro da corda abre ela bastante aqui ó aí vocês vão fazer isso aqui ó tá vendo? e segura segura ela aqui ó essa aqui que é o segredo abre aqui coloca por dentro ai caramba coloca aqui por dentro e segura aí você vem aqui ó passa aqui vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui sozinho e passa aqui por dentro ó e vai empurrando vai empurrando até ela não ir mais aí depois vocês puxam olha o trampo entendeu? sem nó nenhum ó aí a corda vai ficar aqui por dentro aqui ó beleza? é isso aí beleza? valeu!